Que eu achei que eu gastei muito e eu falei Mas gente, eu só fiz minha primeira compra na farmácia, como assim? Olá divas e divas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sei, esse vídeo tá muito atrasado, talvez um mês Mas enfim, o que importa é que hoje eu estou aqui pra quê? Pra mostrar as minhas comprinhas de Nova York Vocês estavam assim, loucos, alucinados Romulo, cadê as comprinhas, cadê as comprinhas? Cá estou eu, vou mostrar tudo pra vocês, quase tudo Porque tem coisa que, enfim, já tô usando, coisa que eu já comecei a usar na viagem Roupa que tá lavando, mas eu vou botar fotinhos e vou contar tudo aqui pra vocês, tá bom? Se vocês gostam de mim, se vocês gostam dos meus vídeos Já deixa muitos e muitos likes aqui Quero voltar direito pro YouTube, postar três vídeos por semana Sinto muita falta de sentar aqui e ficar conversando com vocês, batendo papo Eu queria dizer que se eu estiver suando, vocês me perdoem Porque hoje em São Paulo já choveu umas três vezes Já saiu sol 20 mil vezes Filha, não come o celular da mamãe Romulo, por que você não gravou esse vídeo antes? Porque eu cheguei de Nova York e, assim, além de estar cansada Eu estava atolada de coisa pra fazer Eu tive muita coisa pra fazer Eu mal parei em casa E eu sei, eu poderia ter gravado antes Não vou mentir Mas vocês já sabem, né? Saúde mental em primeiro lugar Já falei que eu não quero ficar forçando muito a minha cabeça E não quero ficar fazendo coisas que me façam ficar estressado E, enfim Vou começar mostrando aleatoriamente Queria dizer que fui nessa viagem com foco de comprar produtos De comprar maquiagens Coisas que não tem no Brasil Coisas que eu tinha muita vontade de testar e ter E não fui com foco de comprar coisas de luxo É, grife, sapato, bolsa Não fui Diferente de Paris, que eu comprei sapato lá Ai, gente, foi em muitos lugares incríveis Ai, sério, foi muito legal Tem vlog da viagem aqui pra vocês E vocês amaram Eu fiquei muito feliz Bom, vou começar contando Então, dois sapatos que eu comprei nessa viagem Vou falando em ordens assim Gente, é isso Vocês querem ver o que eu comprei Então não precisa estar na ordem Eu amo coturno Vocês sabem que eu amo coturno Eu uso muito coturno Pausa que eu vou pegar um algodão pra eu secar meu rosto Eu nunca achei que eu fosse ver eu, Romulo Crico, usando coturno Mas, assim, gente Depois que você começa a usar, meu amor Você esquece até o lubotã Não vou nem mentir pra vocês Porque, ultimamente, eu saio muito mais de coturno do que de salto alto Tem um coturno Um coturno Eu já tenho um coturno que eu comprei aqui no Brasil Era o meu sonho, Dr. Martens De quem não é o sonho E eu comprei Outra avisa importante aqui Gente, as notinhas e os valores de tudo Eu joguei no lixo há muito tempo atrás Tipo, lá na viagem Então, o que eu lembrar o preço eu falo E o que eu não lembrar é isso Beleza? Primeiro coturno que eu comprei foi este daqui É um coturno preto básico Ele não é de vinil Porque o que eu tenho aqui Que eu comprei aqui no Brasil Ele é de vinil Então eu quis pegar esse Que ele é meio fosco de couro E a plataforma dele também é mais alta Que a tradicional No caso, eu comprei Dois coturnos Gente, não Pode chorar É de glitter É de glitter Cor de rosa Foi muito engraçado Porque quando eu e a Karen A gente foi comprar esse coturno Eu tava tendo um show dentro da loja E tava assim, um inferno E não tinha vendedor Pra ajudar a gente E enfim, consegui comprar meu coturno Foi 168 dólares Se eu não me engano 170 dólares Ou 180 dólares Enfim, por aí 160, 180 Compensa porque eu já vi Vendendo aqui no Brasil Por tipo 2.800 reais E lá você Convertendo Ficou uns 900 800 reais Eu tô usando muito E eu amo E vocês sempre estão me perguntando No Instagram Romulo, onde você comprou? Da onde que é? Gente, é da Dr. Martens Tá bom? É isto Eu comprei o primeiro O preto Em uma loja Aonde foi a loja? Não foi no Sorro Não lembro onde foi Esse daqui Eu comprei no Sorro Na loja Da Dr. Martens Lá no Sorro Não tava tendo show E foi tranquilo comprar E esse daqui Foi mais barato Por incrível que pareça Eu acho que foi 135 dólares Eu gastei com o meu dinheiro Da comida Então eu falei Não quero comer Quero esse coturno E é isso Sobrevivi No coturno A louca Comprei também Este tênis Da Fila Maravilhoso Esse modelo Tá bem hypado Bem conhecido Provavelmente já deve ter visto Aí na internet Um branco Um rosa Um preto Comprei ele na Urban Outfitters Na promoção Esse tênis Eu acho que ele é o que? Uns 100 dólares 70, 80 Por aí Eu sei que eu paguei 50 dólares nele E ele é muito confortável Eu usei ele lá na viagem Não me arrependo nem um pouco Que ele imita Como se fosse piton Sabe? E eu amo Eu amo Eu acho lindo Agora vou mostrar a roupa Pra vocês Eu tava bem ansioso Mesmo pra comprar roupa Faz um bom tempo Que eu não consigo Fazer uma boa compra Aqui no Brasil De roupa Não sei As coisas não estão Me agradando muito Gosto bastante De fast fashion Assim Dory Rachuelo Renner Assim Eu consigo comprar Bastante coisa Bom Parei e pensei Meu Deus Estou em Nova York Aqui tem Forever 21 Tem H&M Tem todas essas lojas Eu falei Vou me esbaldar Mentira Mentira Gente Eu entrei na H&M Eu fiquei passada Porque não gostava de nada E aí que eu parei E pensei Ron Talvez o problema Seja você Não as lojas Mas ok Eu não comprei Muitas roupas Na verdade Eu comprei pouquíssimas Primeiro eu queria Deixar aqui claro Que eu não me arrependo De absolutamente Nada 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 Não me arrependo De nada Que eu comprei Eu acho que eu fiz Compras muito espertas Eu soube realmente Ver o que eu queria E o que eu não queria E o que eu ia usar E o que eu não ia usar Então tudo que eu comprei Eu já tô usando E assim Tudo eu Quer dizer Tô exagerando um pouco Mas gostei de tudo E não teve algo Que eu fiquei tipo Meu Deus Me arrependi Enfim Vamos pras roupas Na H&M Eu comprei só Cartelinha de brinco Que eu gosto Esses brinquinhos assim Que eu gosto Essa correntinha Também é de lá E também na Uber Na Outfitters Quando eu vi Essas roupas Eu falei Chega Não interessa Eu nem olhei o preço Eu falei Eu quero É o meu sonho Eu vou comprar Vocês sabem Que eu amo Adidas Que eu tô sempre usando Adidas Tanto de roupa Tanto de tênis Eu amo Adidas E eu amo a Fioruti Eu tinha muito sonho De ter camisetinhas Da Fioruti Pra quem não conhece Fioruti São esses anjinhos aqui Que são bem conhecidos São vintage Se eu não me engano E a Adidas lançou Uma coleção Que estava vendendo Na Uber Na Outfitters Eu tava com a Karen E eu dei um grito Falei Quero Comprei o que? Tcharam Esse cropped Perfeito 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 Gente Absolutamente tudo Na minha vida Assim Surreal Já usei lá Usei já no Brasil Tudo de bom Amo 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 Foi 50 dólares Se eu não me engano 50, 40 Por aí Esse daqui Eu fui pegar na máquina Porque acabou de lavar Gente Mas também é Essa camiseta maravilhosa Da Fioruti Com Adidas Tem os anjinhos aqui Lindos Maravilhosos E eu Gente Sério Era meu sonho Foi muito meu plano De Sabe Plano Fundo de tela Do celular Esses anjinhos Da Fioruti E eu gosto bastante Eu realmente Amo Me identifico E eu falei Quero Preciso E eu contei Também foi 50 dólares Se eu não me engano Essa camiseta Isso daqui Também era o meu sonho Ter Nunca vi no Brasil E quando eu vi lá Tava na Arara de promoção A Arara de promoção E todos os setores Que são Sei lá Última chance Última peça Eu amo Não sei porquê Isso desde muito tempo Já é sempre É o primeiro lugar Que eu vou E isso daqui Estava lá Eu acho que foi Uns 25 dólares 30 dólares E isso daqui Gente É Como eu vou explicar Como se fosse um top De manga longa Assim Surreal De lindo Princesa Tem uns babadinhos aqui Na Onde fica As tetas Ai lindo Surreal Não usei ainda Mas eu não vejo a hora de usar E tem um babadinho aqui também Gente Eu nem provei Pra vocês terem noção Eu comprei sem provar Porque eu falei Não Isso vai ficar bom em mim Ele vai ficar perfeito E eu comprei assim mesmo E já provei E realmente funciona E cabe em mim Lindo Maravilhoso Por último De roupa Eu queria muito Uma jaquetinha de couro Eu entrei nessa vibe Gostei de brincar Com jaqueta de couro Quando eu vi Na Urban Outfitters Eu berrei Era do jeito que eu queria Tô usando muito já Gente Muito, muito, muito Isso aqui é couro sintético Tá bom Essa foi cara Foi 100 dólares Mas Valeu a pena pra mim Já se acostumem Que vocês vão ver Eu usando muito ela E ela também me esquentou muito Em Nova York E me deixou descolada Iiii Agora vamos para as makers A parte que vocês devem Estar aí se coçando Pra assistir Eu pensei muito Antes de comprar essas coisas Eu dei uma pesquisada Vi coisas que eu queria testar Andei muito pelas lojas E lá é bem diferente Assim do Brasil Você consegue ficar Assim Você quiser o dia inteiro Na loja testando Não que é que você não consiga Mas Não sei lá É diferente a vibe Sabe Nossa Até pra você trocar o produto Veio Comprei uma paleta Que veio quebrada Eu fiquei Puta E é só Cheguei lá Falei Olha moça Eu comprei Veio quebrada Você dá notinha Ela te dá uma nova É tipo É assim Ou você pega o dinheiro de volta Perfeito Então Tô muito feliz Com tudo que eu comprei Queria dizer que Gente Eu já tô usando Esses produtinhos Há muito tempo Desde já lá Da viagem Já tava usando E se vocês quiserem Vídeo Qualquer coisa que vocês quiserem Aqui Vídeo Resente Qualquer coisa daqui Comenta aqui embaixo Que eu e o Edgar A gente tá sempre de olho Aqui nos comentários Bom Vou começar com as comprinhas Da Sephora Que eu acho que vai ficar mais fácil A palhetinha da Morphe Com o Jeffree Star Eu comprei na Ulta Ulta Eu preferi Do que a Sephora Não vou mentir pra vocês Eu acho que eu me identifiquei Muito mais com os produtos E o estilo Não sei Amei a Ulta Tudo pra mim Mal vejo a hora de voltar Pra eu gastar todo o meu dinheiro De novo Mas a palhetinha do Jeffree Com a Morphe Eu comprei lá E sim Eu já usei E é surreal Surreal Se vocês quiserem vídeo Me conta Na Sephora Eu comprei Essa palhetinha aqui Da Violet Voss Eu procurei Comprar coisas Que eu não tinha E coisas diferentes Tipo Eu não comprei Uma palheta de cor Normal assim Porque Cara Já tenho É sombra E é isso Comprei Essa daqui Bright Vibes Da Violet Voss Violet Voss É super conhecida Todo mundo adora Mas gente Novamente pra vocês Que eu passei Essa sombra no meu olho Eu achei horrível Manchou tudo Não vou mentir Não testei direito 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 Como se eu realmente fosse Ir me maquiar Eu só tava testando Assim Mas fiquei um pouco atenta Então espero que ela funcione Porque ela não foi barata Ela deve ter sido o que? Uns 35 dólares? 32? Não lembro Enfim Por aí Mas eu achei ela linda Amei a embalagem Vi as sombras tão grandes Eu falei Meu Deus Isso daqui vai ser incrível, né? Não sei Veremos Preciso... É, aqui no swatch até que Vou testar direito Depois conto pra vocês Também comprei Esta paleta Da Anastasia No caso da... É, da Anastasia Beverly Hills Com a Norvina Essa paleta Surreal Linda, linda, linda Se eu não me engano Tem três dela E eu louca Compulsiva Ali na hora Peguei as duas Que tinha Uma que é azul E essa laranja Só que na hora Eu fiquei olhando pra sombras Eu falei Romulo Pra quê? Me fala Já tinha pego essa E aí depois eu vi essa Enfim Eu soube me controlar Até que bem Mas, gente É isso Não usei ainda Só eu e os meus amigos A gente ficou fazendo swatch E a gente viu Quão maravilhosa A assombração Mas é isso Comprei essa paleta Foi cara Foi 60 dólares Se eu não me engano Mas é isso Já vou jogar a caixa no lixo Porque agora eu já posso guardar Minhas coisas na gaveta E usar como uma pessoa normal Comprei três bases Na Sephora Comprei a nova Da Anastasia Beverly Hills A Luminous Foundation Maravilhosa Usei no meu aniversário É, gente É o tipo de base que eu gosto Tem uma boa cobertura Mas a textura é leve Não aparece que você tá de maquiagem E ela também Deixa um glow Assim De pele de rica E viçosa Então Maravilhosa E dura super na minha pele também Gostei Comprei a base da Juei Juei Não sei como que fala Mas a Nique Tutorial Sempre usa E ela ama E falam que é uma das bases Que mais tem cobertura Enfim Chama Essential High Coverage Creamy Foundation É isso Aí é que fala que ela é mate E tem ácido alurônico E não tem óleo Foi o que? Uns 35 dólares também? Por aí Mas eu comprei porque eu queria testar Eu tava lá com a Karen E ela Meu, eu comprei Não gostei Mas se você quer testar Vai, vai que você gosta E eu gostei dela Achei que ela ficou bem bonita na minha pele Esse produtinho aqui Eu queria muito Eu já vi muita gente usando E eu já tinha usado Da Fabi E eu amei Que é esse CC Cream Dessa marca It Cosmetics Maravilhoso Pra mim é uma base Ele tem uma cobertura Assim, muito boa E ele tem Fator de proteção 50 O que é muito bom Que você já Não precisa ficar passando protetor E tem anti-aging E tem coisa hidratante Então você já trata o rosto E ainda deixa a pele bonita Sabe? Nossa, amei muito, gente Sério, tô usando praticamente Todos os dias que eu vou maquiar Eu uso ele Porque é muito bom De verdade Se você tiver a oportunidade Teste, prove E depois me conta Comprei este primer Que tinha uma youtuber Muito antiga Gringa Que eu amava assistir Nossa, põe um monte de lace Perfeita, perfeita, perfeita Nossa, eu vi ela usando muito Esse primer Que é o Pore Refiner Primer Da marca Dr. Branch Não sei se é assim que se pronuncia Além dele funcionar Como um primer E assim Deixar a pele muito lisa Muito boa Ele também é tratamento Então ele ajuda A diminuir A aparência dos poros Todo mundo Que eu vou me maquiar E eu levo ele Eu falo Meu amor, passa isso daqui na cara Passa na cara Que o rosto vai ficar muito bom E você vai ter que comprar ele Porque ele é perfeito E realmente, gente Ele é muito, muito, muito bom Valeu cada centavo Não lembro quanto foi Mas é bem Deve ter sido nessa faixa também De 35 dólares 40 Meu Deus Melhorou muito a luz Gente, desculpa Vamos seguir assim Não tive culpa Porque até então Tava bom Também da It Cosmetics Eu comprei o corretivo Que eu também já vi Muita gente falando bem Eu testei lá E ele tem assim Uma cobertura absurda E eu falei É isso que eu preciso Pra minha vida E o que eu gostei dele É que ele não é Super secão Então ele é mais hidratante Então quando você sela Ele fica Enfim Perfeito Só vocês testando Pra vocês entenderem a textura Mas ele não Não seca, seca, seca Sabe? Mas enfim, gente Aqui fala que é prova d'água Que é anti-aging Que é full coverage Tudo pra mim Comprei outro corretivo Esse foi caro Esse foi uns 50 dólares 45, assim Certeza absoluta Que é o corretivo Do Kevin Aquan Esse maquiador É maravilhoso Maravilhoso E esse corretivo Aqui tem uma Ai meu Deus do céu A cobertura Assim Perfeita Ele é bem seco Ele é bem denso Parece uma pasta E cobre tudo É isso que eu tenho Pra dizer pra vocês Cobre tudo Eu tinha comprado Minha cor assim Super errada Muito errada E aí, né Que a gente não vai Só em uma Sephora A gente vai em várias E ali eu olhei e falei Gente, não é possível Que eu comprei essa cor Quando o Fivio Eu tinha comprado E eu consegui trocar Ainda bem Pensou se eu não tivesse conseguido? Mas já usei Usei pouquíssimas vezes Não usei muito Tem três produtinhos Que eu ganhei Porque Não sei Acho que aqui no Brasil Também tem isso Mas Quando você vai comprando a Sephora Você vai juntando pontos Você pode pegar esses pontos E trocar por produtos Miniaturas Então eu peguei Peguei esse kitzinho Aqui da Drunk Elefante Que é uma marca super conhecida Lá fora Essa marca tem uma máscara De ácido glicólico Que eu usei da Nina Que minha pele é outra hoje Mas enfim Eu peguei Esses dois Era um kitzinho Que tinha lá Um é hidratante Se eu não me engano E o outro é Tabonete pro rosto E essa marca é muito boa Drunk Elefante Ganhei lá nos pontos da Sephora E eu também podia escolher Mais um produtinho E aí eu acabei pegando Esse primer Opa, meu Deus Tá difícil Esse primer da Milk Ele é uma versão miniatura Pequenininho Mas é o Milk Hydro Nossa, eu vejo muitas gringas Usando ele Porque falam que ele faz A maquiagem grudar No seu rosto Não usei ainda Mas eu quero muito usar Depois eu conto pra vocês O que eu achei Eu testei na mão E fiquei bem chocada Porque parecia um gel Eu comprei o pó da Fenty Gente Esse pó é perfeito Valeu cada centavo Não lembro quanto foi Tava com a Karen na Sephora E eu perguntei pra ela Se ela preferiu o da Ruda Ou o da Rihanna E ela falou que ela preferiu o da Ruda Porque não deixava tão secão O da Rihanna Ele já é mais secão Sabe? E é o que eu gosto Eu transpiro muito no meu rosto Aqui em todos os lugares Que você pode imaginar E é isso que eu preciso De uma coisa que seque E não mole E que nada aconteça Que minha maquiagem fique impecável O dia inteiro Tô usando muito ele Tô amando Tem um cheiro super gostoso A pele fica super bonita E não me arrependo Quando acabar Eu tenho certeza Que eu vou querer comprar outro Porque ele realmente Deixou minha pele bem boa E outro produtinho Que eu conheci Através da Carol Pinheiro Eu nem sabia Que a Urban Decay Tinha lançado isso Se eu não me engano É uma edição limitada De produtos Mas, gente É aquele gloss Que aumenta os lábios Sabe? Lip Plumper Eu comprei dois Na verdade Porque uma Eu comprei na Sephora E outra Eu comprei na Ulta E esse daqui É da paletinha Honey Então ele tem cheirinho E gostinho de mel Eu senti que funcionou Eu acho que não faz Assim um mega absurdo Diferença Mas funciona A boca dá aquela inchadinha E é gloss Eu sempre uso gloss Então pra mim também É tipo mara Sempre acabo usando Vamos agora pra Ulta E gente, sério Ulta é um parque de diversões Eu amo tudo pra mim Foi onde eu mais gastei dinheiro Porque tem tudo Todas as marcas E todos os produtos E você fica louca Louca, louca Bom, vou começar Com a paletinha Do James Charles Eu queria muito Comprar as sombras Da Morphe E pra ser bem sincero Eu achei tudo bem Muito parecido Assim As paletas Tem cores Assim, surreais De lindas Mas é tudo meio que A mesma pegada Assim, ou é tudo Muito colorido Ou é tudo muito neutro E eu senti que a do James É a que mais tem versatilidade Porque tem tanto tons marrons E tons mais básicos Mas também tem tons Super coloridos E eu não peguei a grandona Porque todo mundo reclama Que não cabe nenhum lugar E eu tô sempre levando paleta E enfim, coisa innecessária Tô sempre precisando Guardar essas coisas Então eu quis pegar a menor Pra eu conseguir levar Pra todos os lugares Até porque é uma paleta Que você consegue fazer Praticamente tudo Que você quiser No olho Então eu achei Que valia mais a pena Pegar a menor Outra paletinha De sombra Que eu comprei Foi a mais cara De todas E foi a que veio quebrada Sim A paletinha Da Kylie Jenner Que é a Sipping Pretty Que foi da coleção De 23 anos Dela? Não lembro Eu sei que foi De alguma Coleção aí Que ela lançou Eu achava essa paleta Linda, linda, linda Eu cheguei lá na hora No stand da Kylie Eu fiquei olhando Olhando, olhando, olhando Eu não tinha nada E eu não sabia o que comprar Mas eu também não queria comprar Tipo, sei lá A primeira paleta dela Que é os tons alaranjados A segunda Era os tons avermelhados Eu tava achando tudo Muito repetitivo Tudo muito igual Eu queria Eu queria coisas diferentes E enfim Comprei essa paletinha Foi 60 dólares Veio quebrada Só que eu consegui trocar No dia seguinte Então beleza Ultra Obrigada Mas isso que é muito grave Mano Tipo, cara 60 dólares E aí você compra um negócio E a paleta vem quebrada E olha Não acho ruim Eu achei todos os produtos da Kylie Muito, muito, muito bom Mas eu acho que a gente Acaba pagando muito mais Pelo nome Do que realmente Pelo produto Mas Não são produtos ruins Da Kylie Jenner É porque eu quero gravar um vídeo Eu só me maquino com Kylie Cosmetics Sim, gente Eu quero gravar esse vídeo Eu gastei muito dinheiro Comprando tudo da Kylie Pra gravar esse vídeo E ainda eu não gravei ele Comprei uma paletinha de contorno Perfeita Tô usando muito A minha já tá toda suja Toda esbagaçada Mas é muito, muito, muito boa Tô usando demais Amando, amando, amando E deve ter sido uns 45 dólares Talvez 30 Da senhorita Kylie Jenner Também comprei o pó solto O pó translúcido Muito bom Tô usando Tô amando Muito bom Não me arrependo de ter comprado Foi também uns 20 dólares, será? 30 Não lembro exatamente Comprei um blush solto E um iluminador O iluminador que eu comprei É o Queen Drip Que é muito lindo Tem umas partículas de glitter assim E ai Muito, muito, muito lindo Muito lindo A embalagem também perfeita E o blush que eu comprei É We are going shopping Que é um pesseguzinho Bem do tom que eu gosto E que eu sempre uso Comprei o corretivo Que eu acho que eu não usei ainda Não lembro Mas eu tenho quase certeza Que eu não usei Quero muito usar Pra ver qual que é desse produto E um kit de batom E a cor que eu comprei Foi a clássica O Candy K Comprei um setting spray Da Morphe Eu vejo Morphe, Morphe Sei lá Eu vejo todo mundo falando Muito cheiroso E eu achei ele refrescante Achei que ele deixa a pele bonita E faz a maquiagem durar Deve ter sido uns 15 dólares 20 dólares E eu tô usando bastante Eu tô achando que ele ia tá até durando Por ser assim Aerozó que fala né Tô gostando A base da Juvias Place Que é aquela marca lá Das paletonas Super coloridas Eu tenho uma Não sei Às vezes funciona no meu olho Às vezes não funciona Às vezes não mancha Às vezes mancha muito Não sei É muito de dia Não comprei nenhuma paleta deles Mas eu comprei o corretivo E a base Não usei ainda Acho que só o corretivo Gostei Mas ainda não tenho uma opinião formada sobre Então não vou falar nada Mas comprei pra eu testar Pra eu contar pra vocês Comprei duas sombras Da Colourpop Que inclusive Ambas Já quebraram Mas não tem problema Porque eu tô usando Eu comprei a Frog Que é Tipo um Suta cor Com roxo Meio rosa E a Bubbly Que também É Nessa pegada Só que mais cor de rosa Uma é mais branquinha E outra é mais rosada Porém com partículas de glitter Assim De muitas cores Comprei esse iluminador Da Colourpop Que é muito famoso Que é o Smoke & Whistles Que Ele parece que ele é em pó Mas quando você passa a mão nele Ele é como se fosse cremoso E é a coisa mais linda assim Do mundo Parece que você tá com uma pele molhada Não sei explicar Parece que É uma coisa que vem de dentro Assim pra fora Ele deixa a pele muito linda Se você passar por cima do pó Que não dá problema Maravilhoso 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 Comprei um blush Da Cover FX Não sei porque eu comprei um blush Porque eu já falei milhões de vezes Que blush é blush É pra deixar a massa corada Mas quando você se torna uma pessoa viciada Em blush Algumas coisas mudam na sua cabeça Então você quer testar cores novas Texturas As fórmulas E a Karen falou que era muito Muito, muito bom esse blush E aí eu comprei A cor que eu comprei foi Spiced Cinnamon Esse tom aqui ó Que vem um lado cintilante E o outro mate É óbvio que eu misturo os dois E dou uma chinelada na minha cara Comprei um blush Dessa marca Flash Eu não conhecia Já tinha visto na internet Mas não conhecia Nunca tinha visto assim Comprei um blush É um blush cremoso Eu achei a textura dele bem diferente Eu tava com a Karen E a Jana A Jana também tava com a gente Fazendo comprinhas Beijos Amiga Saudades É isso Eu acredito que você consiga usar ele Tanto no olho Tanto na boca Tanto na bochecha Parece ser um produto Bem versátil de usar E eu amei a cor dele Pra finalizar as comprinhas Eu comprei um iluminador da Ofra Na cor Glaced Dunnett Que a Karen falou que é bem famosa Eu acho que é da Nick Tutor Esse Não sei Eu sei que os iluminadores da Ofra São surreais E foi muito, muito, muito bom Ter comprado ele Porque eu tô usando bastante Eu não sei Eu tô gostando das texturas Dos iluminadores que eu tô usando Que é esse daqui da Ofra E daquela paletinha da Kylie Que eu mostrei pra vocês Cor de rosa Porque eles Não sei Não parece iluminador Não sei explicar Parece que sua pele tá suadinha Assim Parece um vício Não sei Fica incrível Comprei Essa caixinha aqui de cílios Que eu já perdi um Tô com um no olho E tem mais um aqui em stock Pra mim Graças a Deus Da Eyler London Não foi caro Eu acho que deve ter sido o quê? Uns 12 dólares Gostei Tô usando bastante É bem o modelo de cílios Que eu uso E que eu gosto Comprei o corretivo Da Tarte O Shape Tape Todo mundo tem Todo mundo fala Todo mundo ama E eu não tinha E só usava das minhas amigas Mas também não achava Nada de outro mundo Aí eu falei Quer saber? Vou comprar E vou tirar minha própria conclusão Tô amando Só tô usando ele Ele é perfeito Ele tem a cobertura perfeita Ele não fica pesado Ele sela super bem Comprei na cor Fair Light Neutral Lembra o gloss Da Urban Decay Que aumenta os lábios? Então, tem o da paleta Honey Tem o da paleta Cherry Que eu também comprei E tinha lá também o da Hit Então tinha três glosses Que aumenta os lábios E eu comprei o da Cherry E o da Honey Na verdade, quando eu comprei O Honey Eu não sabia que tinha os outros Porque senão Eu provavelmente só teria comprado O Cherry Ou enfim, o outro Porque eu não gosto muito Desse gosto de mel Mas, maravilhoso Gente, na Ulta Foi isso Falei que foi o lugar Que eu mais gastei dinheiro E vocês realmente viram, né? Agora, tem uma loja Muito famosa em Nova York Que chama Rickers Eu acho que ela tá fechando Não sei E tinha muita coisa Em promoção Tipo, maquiagem da Inlet Tava, meu Assim, preço de maquiagem De farmácia Sem brincadeira Tava tudo muito barato Nessa loja Não tudo Mas tinha muito produto Em promoção Nada me encantou Nada me apaixonou Saí de lá Só com três coisas Primeiro, eu comprei Este creme Da Kerastase Na verdade Eu fui primeiro pagar Esses corretivos Que eu comprei Que é da LA Girl E eu vejo sempre As gringas usando E eu queria muito Essas bisnaguinhas De corretivo E eu falei Quero, quero, quero Comprei Deve ter sido o quê? Uns cinco dólares Oito dólares Por aí Comprei um salmão Que vocês sabem Que eu uso bastante E um do tom Que eu suponho Que seja da minha pele Pra eu usar E depois contar pra vocês Mas pelo que eu usei Não sei Eu acho que eu esperava Mais deles Tô testando Depois conto pra vocês Mas dá pra fazer funcionar E deixar a pele bem bonita Quando eu fui pagar Os corretivos no caixa Tinha esse creme Da Kerastase É, nutritivo De cinquenta dólares Tipo, por dez dólares Deve estar perto de vencer Não sei Eu só falei Moço, me dá Quero Nossa, assim Olha isso aqui Deixa o cabelo muito bom Já deixei minhas perucas De molho Cinco mil anos E assim Recuperou tudo Bafo, bafo, bafo E tô amando Valeu a pena Na Rickers Foi isso Eu comprei só três coisinhas Se eu não me engano Comprinhas de farmácia Eu esperava mais Eu achei que eu fosse gastar Bem mais dinheiro Talvez eu ache que eu não fui Na farmácia certa Mas pelo menos eu consegui ver Entender como que é E matar a curiosidade E ver os preços E pegar nos produtos Romulo, o que você comprou Na farmácia? Muitas coisas Tem coisas que nem tá aqui Que eu também nem faço questão De mostrar Mas é tipo coisas que eu precisava Ali na hora Faça de dente Esse tipo de coisa Eu sei que foi minha primeira compra E aí eu fiquei assustada Porque eu achei que eu gastei Muito E eu falei Mas gente Eu só fiz minha primeira compra Na farmácia Como assim? Comprei um babyliss Porque o meu babyliss Quebrou E esse daqui tava barato Acho que foi 20 dólares E é da Conair Tinha um bem mais grosso que esse Mas eu achei que esse daqui Funcionava melhor Pro tipo de cabelo Que eu gosto de fazer Na hora assim Que eu comprei Eu fiquei um pouco arrependida Eu falei Cara, será que isso realmente Valeu a pena? Mas todas as vezes Que eu fiz o meu cabelo com ele Meu cabelo ficou muito bom Com um babyliss super baratinho Eu acho que tá super Super, super, super bom Comprei esse creme Pra pentear Porque eu não levei nada Pro meu cabelo lá Que é um creme Da Garnier Fruities Style Eu acho muito incrível Porque eu cresci Assistindo o comercial da Garnier Na televisão Enfim Bafo Maquiagem Maquiagem na farmácia Gente O que eu comprei Foi Comprei uma base da NYX Que eu queria muito E a NYX fechou aqui no Brasil Gente, a luz está escurecendo Mas calma Já tô acabando Eu esqueci de mostrar Esse gloss que eu comprei Da Buxom Que é uma marca Que ficou assim Bem conhecida Por esses glosses De aumentar os lábios E esse daqui aumenta Esse daqui deixa um bocão Eu amo Vou até passar agora E aí eu procurei O mais incolor E o que mais ficasse transparente Porque eu queria só O efeito da Bocona E não Esse efeito de gloss com cor E isso foi na Ulta Tá bom? Voltando pra farmácia Comprei dois primers Da Elf Elf é uma marca De drugstore É uma marca De maquiagens de farmácia Bem conhecida Nos Estados Unidos E no mundo todo Muitas pessoas amam E eu tava louco Pra testar algumas coisas E aí eu comprei Esses dois primers Que me chamaram a atenção Um chama Prorless Face Primer E o outro é Hydrating Face Primer Usei só uma vez Lá na viagem Não usei mais Mas eu achei que minha pele Ficou bonita Ficou boa Só que eu achei que ela ficou Olhosa muito rápido Então eu preciso testar Um de cada vez E ver como que minha pele Se comporta com eles Esse primer da Revlon O Foto Ready Todo mundo fala muito bem Desse primer Já usaram em mim E realmente a minha pele Ficou muito linda Bom gente Seguinte O que que aconteceu? Comecei a gravar esse vídeo No início da tarde Uma delicinha Vocês viram que eu falei Que eu só queria sentar E me comunicar com vocês E estar próximo de vocês E voltando aos poucos Com esse ritmo de gravação Só que esse vídeo Já tá muito longo Muito, muito, muito longo mesmo E a luz natural também Já foi embora E eu não quero que o vídeo Fique todo distorcido E cada hora uma luz E cada hora uma coisa Como eu disse Eu não quero ficar forçando A minha cabeça E ficando estressada Então eu resolvi Dividir esse vídeo em dois Então esse vídeo acaba por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Eu tô me sentindo muito bem De ter sentado aqui E ter gravado esse vídeo No meu sofá No meu sofá Foi muito gostoso Trazer a câmera pra cá E fazer uma baguncinha De gravação E obrigado mesmo Compartilha esse vídeo Deixem muitos likes Comenta aqui embaixo Eu espero que vocês estejam ansiosos Pra parte 2 do vídeo Que é de skincare Gente Olha os cosméticos coreanos Salvaram a minha vida Eu tô morrendo de calor Eu tô toda escorrendo aqui De suor Mas entre a gente Já não tem Não tem mais nada Que esconder Vocês já sabem De toda a minha vida E é isso gente Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Amo muito vocês Transcrição e Legendas Pedro Negri